Horas e três minutos, violência no bairro Getúlio Vargas, aqui na nossa capital. O homem conhecido como passarinho é suspeito de invadir casas para praticar furtos. Os moradores estão aterrorizados com a audácia do tal do passarinho. Olha minha gente, depois de cometer esses crimes, ele passa pelas ruas da localidade se sentindo ótimo e ainda cumprimenta as pessoas, os donos das casas que ele invade no dia seguinte. A população implora pela prisão do passarinho. Marcos Couto, põe na cena. O homem que vem tirando o sossego das pessoas que transitam, que moram ou que comercializam no centro comercial de Aracaju ou no bairro Getúlio Vargas é conhecido como passarinho. Uma das investidas criminosas dele foi levar uma gaiola. Por isso, quem sabe, o apelido de passarinho. Mas as pessoas já não aguentam mais e pedem socorro às autoridades competentes. Ele, o que encontra pela frente, sai levando. Aqui na Rua de Laranjeiras, ele invadiu essa residência. O intuito era fazer a catação geral, ou seja, pegar tudo que encontrasse pela frente. Só que quando ele escalou o muro, observe que há uma cerca elétrica. Ele se deparou com o proprietário, que dentro da casa gritou Se você tentar algo mais, eu vou atirar em você. Foi quando ele saiu, pulou e foi embora. Um cidadão que prefere não ter o seu nome revelado, conversou com a nossa equipe de reportagem e trouxe informações sobre a tentativa que não deu certo do passarinho. Infelizmente, ultimamente aqui, ele anda aterrorizando aqui o bairro, certo? Várias tentativas aqui de invasão, de propriedade. A última foi aqui, de um colega. O colega conseguiu evitar, porque estava em casa. E ele tentou pular um muro. Na hora que ele ia descer, o colega disse que se ele não voltasse para ir embora, ia matar ele lá dentro mesmo. Foi que ele pulou de volta e foi-se embora. Mas, ultimamente, aqui nesse bairro aqui, só se fala o nome desse cidadão, o passarinho. Tem um vídeo que mostra ele com uma gaiola também, né? Tem um vídeo aí circulando, ele com uma gaiola. Tem um vídeo tentando dar a invasão da casa do rapaz lá também. Tem rolando aí. E tá nessa. A população anda com medo aqui, né, dele. Ninguém tem sossego? Infelizmente, não. Quem tem comércio aqui sofre também? Com certeza. É quem mais tem medo, né, de estar fechado à noite e ele queira invadir, né? E moradores? Principalmente os moradores também. Antes de sair de noite aqui, ultimamente, nenhum morador tem coragem de estar indo para o lado de onde dizem que ele fica, né? Esse passarinho continua na gaiola, mas o outro está solta. Esse passarinho pertence a essa cidadã que prefere não ter o seu nome nem a sua identidade revelada. E conta um pouco mais da história do passarinho que o outro levou. Esse passarinho realmente o que sobrou, o capa-capim. E o cabeça, que era um passarinho de estimação do meu neto, sumiu com outro passarinho. O passarinho humano, né? Como foi que ele entrou aqui? A primeira vez ele quebrou o cadeado, entrou, quando chegou numa parte do corredor ele desistiu porque o alarme disparou. Meu filho, pensando que simplesmente o alarme tinha disparado, veio fechar o portão. Mas o cadeado ele já tinha levado. Com dois dias, infelizmente, ele já não entrou por baixo. Ele entrou pela grade e saiu com o passarinho, soltou a gaiola deslizando e desceu com o passarinho na mão como nada tivesse acontecido. Isso era por volta de que horas? Era mais ou menos umas duas e meia da madrugada. E a senhora conseguiu ver toda a ação dele? Toda a ação. Tem um vídeo aí que a gente não apagou o vídeo. Minha neta foi pra câmera, adicionou a câmera, pegamos o vídeo e gravamos. Quando relatamos no outro dia, infelizmente já não tem mais jeito. Porque ele some e depois ele aparece. Isso é constantemente aborrecendo a vizinhança. Só ficou esse passarinho aqui agora? Só restou esse passarinho. Quem tem comércio ou mora aqui nas proximidades da rua de Laranjeiras, no bairro Getúlio Vargas, também tem denúncias a fazer referente a este homem conhecido como passarinho. Esse passarinho é um arrombador de comércio, de domicílio. Ele já está perto até de se aposentar. Ele é o maior arrombador de casa e comércio aqui da região centro e do Getúlio Vargas. O nome dele é passarinho. Famoso em delegacia, já cumpriu até pena da penitenciária, mas está solto, roubando as casas aqui no conjunto de Getúlio Vargas. Tem que prender para deixar a gente mais sossegado, porque a gente fica atormentado. Ele é acostumado a arrombar. Dizem que ia estar andando até armado agora, que é um perigo para a comunidade da gente. E tem que prender esse passarinho. Quando ele está preso, o arrombamento para aqui na região. Ele é muito perigoso. E falando em prisão, o delegado de polícia André Davi, que é o responsável por esta área, já recebeu as informações dos comerciantes e moradores. Agora é questão de tempo para que este homem, conhecido como passarinho, seja preso. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do plantão de polícia, repórter Marcos Couto. Amém.